Aô bichão, bora rapaziada, jogos de verão no COD, galerinha. Bom, fiz esse vídeo pra vocês aí, topzera, né mano? Fiz todos os vídeos pra vocês, eu vi uma rapaziada fazendo dica por dica, né mano? Parkour, Beco do Price e tal. Então eu trouxe pra vocês todos os desafios em um só, trazendo dicas para vocês. E bora mostrar um pouquinho pra vocês aqui, rapaziada. Bom, qual que é a dica que a gente tem pra vocês, mano? Vamos começar aqui no parkour arriscado, rapaziada, né? Vai estar em seguida aí o meu desafio, vocês prestem atenção na play que eu fiz, rapaziada. E joga do jeito que eu fiz. Velho, no parkour arriscado não tem segredo, mano. Aqui você tem que correr muito, não tira o dedo do W, cara. Conforme você vai correndo, já vai pulando, correndo e pulando. Não tira o dedo, né? Só na hora que chegar no trator ali que você sobe em cima da tábua, você pula ali. E tem mais técnica do que alguma dica assim, né velho? Aqui não tem uma dica específica, velho. A única dica que eu dou pra vocês é correr bastante e pular ao mesmo tempo, velho. Correr e pular ao mesmo tempo, tiozera. Corrida armada, rapaziada. Velho, melhor armada pra você fazer esse desafio é a Galil, mano. Né, velho? Galil. O que você tem que fazer aqui, mano? Economizar nas balas, mano. Atirar uma bala, only shot, only kill. Um tiro, um kill. Um tiro, um kill, cara. Vocês vão ver no vídeo aí o jeito que eu fiz no Rush, que vai contar muita pontuação e você não gastar muita bala, mano. É, tiozão. Desafio do atirador, velho. Snipera, cara. Isso daqui tem uma dica importante aí pra vocês. Que é o quê, mano? Na hora que um alvo passar e o outro passar atrás, tenta acertar os dois com um tiro só, cara. Né, mano? Isso daí é muito importante. Você vai aumentar a sua pontuação. Um tiro, duas baixas, né, velho? E uma dica mais importante ainda, eu deixei pra vocês lá no vídeo, vocês vão ver daqui a pouquinho, é usar somente um pente, cara. Não recarregar a arma, colocar um pentão na sniper, recarregar aí. Só de você recarregar, você vai perder uns cinco segundos, cara, né? Então tenta fazer o máximo possível. Tira os duplos, né, velho? E o importante nesse desafio, velho, usar um pente só, rapaziada. Vocês vão ver aí, tá topzera, velho. O desafio mais fácil de todos é o beco do Price, cara. Né, mano? Você vai ter que manter, ficar miradão com a pistolinha. E pá, 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 pá. E a dica mais importante do beco do Price, é você não deixar o combo eliminador baixar, velho. Sempre mantém. Acima do 39 vai estar lá, combo X. Acima do 39 já vai estar GG pra você. Você vai conseguir atingir a pontuação aí, mano. Campo de tiro, rapaziada. O último, cara. Isso daqui tem um pulo do gato, velho. Tem as armas ali, as ARs e tal. Mas use pistolinha, tio. É, mano. Pistolinha Renet. Cara, ela demora dois segundos pra recarregar. Acabou a bala, recarregou e pu, pu. Veja no vídeo o jeito certinho, cara, pra você iniciar, mano. Você vai iniciar em cima da escada, pega um pouco de alvo na direita, ruxa pela esquerda. E detalhe, velho. Tem que ter precisão, rapaziada. O que é precisão, tio? Um tiro, uma abaixo. Um tiro, uma abaixo. Não errar. Ah, pá, 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 pá. Dá quatro, cinco tiros no alvinho e erra, mano. Sempre tem que ter uma cadência. Um tiro. Pau, pau, pá, pá, pá. Corta isso daí, ditor. Então, velho, tem que ter muita precisão no último aqui, que vai estar topzera pra vocês. Então, bora pro vídeo que é melhor. Presta atenção na jogatina do tio, que vocês vão conseguir fazer o desafio aí. Topzera, clã. Valeu, rapaziada. Topzera. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Topzera. 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 E eu! Pei clan! Trinta e oito, hein, mano? Meu pai é foda, hein? Uma pistola! Yeah, rapaziada! Conseguiu levar o desafio aí, mano? Dá uma impégara, hein? Pei! Valeu! Se você quiser melhorar esses números, vá e alcance o recorte. Vá e alcance o recorte. Vá e alcance o recorte, vá e alcance o recorte. Vá e alcance o recorte, vá e alcance o recorte. Os alvos estão prontos. Vá e alcance o recorte. Vá e alcance o recorte. Vá e alcance o recorte. Estão prontos, se quiser tentar de novo. Fácil demais. 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 Seis mil. Na primeira, viado. Na primeira, mano. Fala meu rei. Vamos ver o que a gente ganhou, rapaziada. Vum vunzela, salpicado e alvejado. Sonzinho pros carrinhos, né, mano? Uhul! Pei, clã! Bora lá, vamos pular, pô. É o seguinte, velho. Não pode errar. Acorda! O negócio é só com essa pistola aqui, ó. Velocidade e precisão. Esse é o caminho. Muito bem. O negócio é só com essa pistola aí, mano. A outra não. Melhor só com essa. Só aí, clã! Completamos cinco esquemas, hein, velho. 28 segundos, velho. Ô, bichão! Bora lá que ganhamos aqui, ó. XP, salto grande, um fuzilzão de precisão disso daqui. É, uma... MK, tio. Isso sim, velho. Parabéns, ó. Por conquistar uma medalha de ouro em todos os cinco eventos, jogos de verão. O que é isso daqui? Uma M4, mano? Ô, bichão! Topzera, hein, tio? Ó. Record, 28 segundos. Topzera, hein, mano? Muito top, rapaziada. Se inscreva no canal. Vai na calda do tio aí que dá certo com essas armas que eu peguei e na estratégia. Tamo junto. E é nóis, rapaziada. Eeeeeee! Valeu! Vamos ver a arma, galera. Vamos ver as armas. Eu quero ver essa arma aqui, tiozão. Eu quero ver essa arma. Eu quero ver. Vamos ver. Fuzil de assalto. Bora lá. Bora lá. Aqui, ó. Corrida de obstáculo, mano. Bonita, hein, velho. Bonita, hein, tiozão. Vem o fuzil de tirador, tio. Hum, cadê ela aqui? É uma precisão. Bonita skin, hein, velho? Bonita skin, hein. Deixa eu ver aqui no lugar da Finn. Vamos lá, tio. M4, cara? M4, não, seu burro. Ah, daqui é o Odem. Tem na loja pra vender, né? Como é que tem M4, mano? Não é M4, não, mano. Pô, tio. Tudo aquilo? Vixe, irmão. Fuzil de aquele, velho. Não pode ser falado. M13. Não é K47, tio? Aqui, mano. É grau, velho. Ha, 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 ha. Burro! Dá zero pra ele, tio. Bonita arma, cara. Topzera, hein. Curti. Curti, tiozão. Grauzinha. Né, mano? Nossa carabina aqui. Cadê ela? Olha que bonito. Não, essa daqui eu achei mais top de todas, velho. Essa daqui ficou show de bola. Linda demais, hein. Belezinha, clã? Bora lá sentar o dedo. Se inscreva no canal. Tamo junto. Que é nóis. Pei. Valeu, rapaziada. Topzera, hein, mano.